E aí Tá dormindo, mãe? Não. Entra, Joyce. Não, não. Eu tava aqui só pensando. Tô meio sem sono. Você tá vindo de onde? Dei uma saída com a Soninha depois do cursinho. O Fábio foi fazer um bico. Estão mesmo juntando dinheiro pra viajar. Eu achei o máximo os dois investirem assim numa viagem juntos. Tomara que dê certo, né? Sabe quem vai viajar também? O Bruno. O Bruno? O Bruno vai pra onde? Pros Estados Unidos. Tentar fazer um curso de música lá. A Soninha não soube me dar muitos detalhes. Mas assim, de repente? Ele vai quando, ela sabe? No final dessa semana. Já? Bom, pra gente que tem dinheiro é fácil. Só tem que resolver e ir lá comprar passagem, né? Ô filha, você ficou triste, não foi? Ficou triste sim, mãe. Ai, amor, é uma sensação tão ruim, sabe? De perda. Eu perdi tanta gente que eu amava na minha vida. Agora eu vou perder o Bruno também. Vem cá, meu amor. Senta aqui. Senta aqui comigo. Isso. O Bruno gosta muito de você, Joyce. Não vai ficar longe muito tempo. Ele deve tá querendo te dar o tempo que você pediu. Só isso. Até porque a bruxa da Rafaela me obrigou a pedir, mãe. Ela conseguiu afastar a gente de verdade. Ela invadiu a nossa vida. Fez a gente de fantoche na mão dela. Ela conseguiu me separar do Bruno. Fez você ser separado do Carlos por tabela. Ela não tem o direito de fazer isso, mãe. Ninguém tem. Não é justo. Espera, Joyce. Calma. Não fica assim. Não vai fazer bem pra você. Nem vai fazer bem pro bebê. A gente fez tudo o que ela queria, né? Serviu de quê? Tô sofrendo ainda, mãe. Eu sei que você também tá sofrendo por causa do Carlos, mãe. Eu sei. Mas você ainda pode voltar atrás, mãe. Não faz isso com você, não. Volta pro Carlos, mãe. E vai tentar ser feliz ao lado dele. Por nós duas. Tch. Pronto. Terminei. Isso aqui também já tá certinho, tá? Só tô corrigindo umas coisinhas aqui de acentuação. Pronto. Deixa eu ver se são os teus problemas. Manda. Será que a minha mãe ainda vai demorar muito? A tia Helena passou tão cedinho aqui pra poder buscar ela. Sua mãe já te falou que as sessões de quimioterapia demoram um pouquinho, né, Retinha? Mas não se preocupa não. Daqui a pouquinho elas tão aqui, tá? Meu pai queria ir junto, mas só que a minha mãe não deixou. Disse que se ele ficar faltando trabalho toda hora ia acabar perdendo o emprego. É, a Marta tá certa. Depois de minha mãe tá com ela, vai dar tudo certo. Agora... Concentrações! Vamos lá. Oi, Marta. Oi, Tinha. Oi, Tia. Vou sentar aqui um pouquinho. Curou muito, mãe. A injeção dói um pouquinho, meu amor, mas já passou. Tá com cálite que tá doendo. A sua mãe tá meio enjoadinha, meu amor. Isso é natural, vai acontecer sempre que ela for fazer as aplicações. Ela agora vai deitar, vai ficar bem quietinha, amanhã ela tá boa. Mas só amanhã? É, meu amor, tem que ser, Tinha. Tudo isso é pra eu ficar boa de verdade, pra sempre. Fica fazendo aí o seu dever com a Joyce, tá, Joyce? A mamãe vai pro quarto com a tia Helena e se o seu pai ligar você diz que eu já cheguei e que tá tudo bem. Tá bom. Muito obrigada. Tá aqui, ó. A passagem do seu irmão. Fiz questão de emitir pessoalmente. É, pra sábado, né? E ele tem que chegar duas horas antes do aeroporto. Você sabe. Nossa senhora, isso tudo é vontade de ver o Bruno pelas costas, Caio? Ah, que isso. A minha bronca com o seu irmão acabou, ficou pra trás. Foi criancice minha. Eu só quis fazer uma gentileza. Você pediu urgência na passagem, eu já tenho os meus contatos, daí ficou fácil arrumar lugar pra ele no voo. Brincadeira. Obrigada, Caio. Sabe que eu tô até com um pouquinho de inveja do meu irmão? Eu acho que a coisa que eu mais gosto de fazer na vida é viajar. Não tô te dizendo, Bianca. Você tem que fazer uma faculdade de turismo. É a sua cara. Você vai ganhar a vida fazendo o que você mais gosta, viajar. Quer coisa melhor? Não vejo a hora de fazer minha primeira viagem internacional.